Bom dia, João. Graças a você, uma nova conquista para Jaú, é isso? É, graças a Deus. Bom dia a você, Edson, e a todos os ouvintes da TV local. Olha, nós estamos tentando mudar esse ânimo, né? É uma conquista para a cidade e, sobretudo, no momento desse de crise, você consegue mudar o ânimo da nossa economia. Vindo uma loja dessa, uma rede que tem 37 lojas, que vai impactar na economia, todo esse quarteirão vai se beneficiar. Por quê? Porque aumenta até o movimento de rua nesse quarteirão. Isso vai multiplicar, multiplica não só nos empregos diretos, mas também em todo o entorno que uma loja desse tamanho cria, no quarteirão que ela está localizada, em tudo que ela acaba multiplicando. João, com isso também, a chegada de uma loja nova, significa que outros empresários poderão investir na cidade. Anima, né? Exatamente. Uma empresa dessa vindo, na verdade, anima outros empresários a vir. Como eu disse, Jaú já saiu até na revista Exame, na última revista Exame, como entre as 100 melhores cidades para se investir. E a prova está aqui. Esse é um empresário moderno, um empresário atento, conheço os donos, é o Rubens. Quer dizer, ele viu na cidade de Jaú um potencial e investiu. Ele acreditou na cidade. Muitos outros vão vir. Essa é a nossa proposta, trazer emprego e trazer empresas para a Jaú. Nós estamos trazendo, tentando, nós estamos assim, na verdade, cumprindo o que nós prometemos. É o vereador se acipando ao que poderia ser feito pelo administrador público? Com certeza. Na verdade, isso é o prefeito que tem que fazer. Mas já que ele não faz, eu sou desse ramo, eu trabalho com isso há 20 anos, e o vereador tem que ter sensibilidade para entender e tentar trazer o que a população necessita. Nós temos que ir em conta aos anseios da população. A população precisa de emprego e precisa de renda. E a cidade precisa de investimento. É isso que nós estamos fazendo.